Boa tarde a todos e todas que estão presentes, nos acompanhando nesse quarto Filosofia na UER. Hoje nós estamos com uma presença muito especial também do professor doutor Álvaro Baus, que é professor do curso de Filosofia e do PPG de Filosofia da Unicina, para debater o tema Pensar a Arte. Qual é o sentido, quais são as questões que envolvem a questão da filosofia da arte, a questão estética, entre outras. Então, como é de prática, eu chamo a Marcinha, que vai fazer devidas apresentações, vai colocar algumas questões, para depois abrir a palavra para o professor Álvaro. Então, boa tarde a vocês também. E eu tenho a grata incumbência, estou super feliz de apresentar o Álvaro, aqui nesse nosso quarto Filosofia na Web, Pensar a Arte, porque o Álvaro foi, além de ele ser professor aqui na Unicina, e de ele ser um colega hoje em dia muito querido, ele foi meu professor, e foi orientador do meu doutorado. Então, eu tenho carinho, admiração, respeito, enfim, que, de fato, eu tenho amor pelo Álvaro e eu fico super feliz de poder apresentá-lo, de poder apresentar tantas coisas boas que ele faz, que ele tem feito, enfim, eu quero contar certas coisas da vida dele que são muitíssimo interessantes. O fato, por exemplo, de que ele traduziu vários livros do Kierkegaard, que é o grande objeto de estudo da vida dele, o Álvaro é, eu diria, eu digo tranquilamente que ele é o maior conhecedor da obra de Kierkegaard no Brasil, e um dos poucos, acho que no mundo da filosofia, o único que conhece essa língua esquisitíssima, que é o dinamarquês, e capaz, então, de fazer traduções da obra do Kierkegaard, não apenas de fazer traduções, mas também de fazer revisões do dinamarquês, não apenas da obra do Kierkegaard, mas de outros autores, tipo Jacobsen, que foi um escritor que foi lido pelo Kierkegaard, que saiu, essa editora, com o Taknaiz, super bonito, há um ano atrás, há uns dois anos atrás. Bom, e ele traduziu, então, o conceito de ironia, constantemente referido a Sócrates, que saiu pela Vozes, e traduziu também esse Carl Schmitt, o conceito do político, que saiu pela Vozes, mas aí eu já estou falando de coisas que não foram Kierkegaard. Depois, traduziu esse Habermas, que saiu pela LPN, e outro que saiu do Kierkegaard, esse Migalhas Filosóficas, tem que mostrar assim, e tem ainda as obras do amor, que estão prontas e que vão sair logo, que são uma maravilha, e foi, pelo menos do que eu acompanhei, um longo período, há vários anos traduzindo, e que em breve teremos em alguma editora, acho que a Vozes, não é, Álvaro? Pois é. E além, então, desses livros de tradução e desses livros de revisão, que tem ainda outros que não estão aqui, o Álvaro tem esse famoso O Que é Ética? da Brasiliense, dessa coleção Primeiros Passos, já tem umas 30 edições, sei lá quantas, é um monte de edições, são muitas edições, e sim, que é um livro utilizado por muita gente, quando você quer saber o que é ética. E além desse livro, tem o outro que é Entre Sócrates e Cristo, que são estudos sobre o Kierkegaard, que saiu pela editora da PUC no ano 2000, e ainda esse outro, que é sobre o Adorno, que ele também estudou, antes de estudar o Kierkegaard, e que saiu, então, no ano passado, foi no ano passado, pela editora da URGS, esses estudos de Estética e Filosofia da Arte, numa perspectiva adorniana. Então, o Álvaro é especialista na obra desse autor, a do Theodor Adorno, que nesse ano faz 100 anos, se tivesse visto, não faria 100 anos, e desse outro autor, só em Kierkegaard, que eu não sei quantos anos faria, mas uns 200, suponho. Bom, enfim, 190, então tá. Então, o Álvaro é professor aqui da Unicinos de Filosofia, ele se envolve hoje em dia com temas de bioética, e com temas de estética, ele foi professor da URGS durante vários anos, muitos anos, 30 anos, 30 anos, foi professor da Filosofia da URGS, e foi professor também do Instituto de Arte. Então, é muito conhecido entre nós, foi professor de muita gente que estudou Filosofia e que também estudou Arte. Então, hoje é uma presença super feliz aqui na Unicinos, e, enfim, é uma pessoa que sempre está acrescentando as nossas discussões e trazendo luz às nossas investigações, né, nesses campos onde ele trabalha. E, bom, a nossa questão hoje, por isso nós convidamos o Álvaro para esse debate, a nossa questão é uma questão muito aberta, e nós imaginamos que é uma questão muito rica. Então, pensar a arte, nós colocamos isso como um ponto de interrogação, para demarcar que nós estamos fazendo uma pergunta, e por isso mesmo definindo esse quadro super aberto para essa investigação. E pensar a arte por quê? Porque queremos trabalhar a relação entre Filosofia e Arte, claro, podemos tomar isso do ponto de vista da história da Filosofia, imaginando, tomando em conta que sempre ao longo da história da Filosofia, todos os filósofos, todos os pensadores, mais cedo ou mais tarde, de um ponto de vista ou de outro, acabaram tocando na questão das artes. Poderíamos trabalhar o tópico da Filosofia da Arte enquanto análise conceitual que se faz sobre as obras de arte, que tem um espaço bem demarcado dentro da história da Filosofia. Ou poderíamos também trabalhar o tema da Estética, tentando investigar quais são, não apenas esse espaço da história da arte, das obras de arte, como dados a uma investigação conceitual, mas também os tópicos e os elementos, enfim, que podem ser trabalhados filosoficamente, mas não apenas levando em conta as obras de arte ou a história da arte, mas também temas como o corpo, a sensibilidade, o gosto, as transformações da nossa percepção, da nossa imaginação, ao longo do tempo, ao longo da história, e na perspectiva dos filósofos. E essa pergunta é muito aberta para que o Álvaro possa ter a oportunidade de dar a sua opinião sobre a possibilidade, eu diria, talvez hoje em dia urgente, de qualquer maneira sempre muito atual, de fazer uma investigação conceitual por sobre a questão da arte. Então dá para a gente perguntar para ele o que ele pensa que é arte, dá para a gente perguntar para ele se ele acha que essa é uma pergunta relevante, dá para a gente perguntar para ele qual é a diferença que ele vê entre filosofia da arte e estética, dá para perguntar para ele se ele acha que essa oposição é relevante, dá para perguntar para ele se ele acha que tem algum filósofo na história da filosofia que dê conta dessas questões, dá para perguntar se ele concorda com alguma perspectiva dada já por esses filósofos tradicionais, de Platão até Adorno, que então ele conhece tanto, e se dá para concordar com algum deles, se algum desses filósofos traz alguma questão que toque mais longe nessa relação, que vá mais fundo nessa relação entre filosofia e arte, e eu vou passar já a palavra a ele, para ele escolher por onde que ele quer discutir essa questão, e depois a gente vai se intrometendo e fazendo perguntas, vocês, nós que estamos aqui na mesa, pode ser? Obrigado por todas essas perguntas e pela apresentação, eu quero deixar claro desde o início que a vida de um professor, principalmente no Brasil, é uma coisa que depende muito dos acasos, e a gente vai aproveitando os acasos que vão surgindo e vai procurando fazer o melhor possível, então, por exemplo, quando eu terminei a faculdade, fui aprovado num concurso da URGS, havia uma vaga e eu entrei, no primeiro dia o meu chefe de departamento disse tu vai dar aula de estética, então eu fiquei professor de estética, até porque tinha expulsado a professora de estética porque não gostava da matéria, depois de um tempo já queria uma estética 2, 3, 4, porque eu consegui talvez criar interesse nos alunos, no Instituto de Artes, eu tinha feito estética na faculdade de jesuítas, que não era bem estética, era história da arte, era um padre italiano, admirador do Quattrocento, então ele vivia mostrando slides e falando das belezas da arte italiana e coisas parecidas, e com isso eu fui me envolvendo sempre mais nas artes plásticas, quando eu me torno professor universitário, eu me torno oficialmente um professor de estética, então é claro que eu tive que procurar um embasamento posterior, e aí o meu mestrado foi sobre a Dorna, sobre o fetichismo, o conceito de fluidificação na arte lá em Heidelberg, a vantagem é que com isso eu penetrei no mundo alemão, eu tinha estudado bastante alemão, então já desde o começo no Instituto de Artes, eu trabalhei sempre com Kant, com a crítica do juízo, e com os frankfurtianos, eram os anos 60, segundo comecinho dos anos 70, a rigor, nós tínhamos descoberto Marcuse lá em São Paulo, onde eu estudava, quando ninguém sabia que era o Marcuse, mas o Gópez queria aprender, e eu descobri também Adorno, a primeira vez que eu ouvi falar o nome de Adorno, ele tinha morrido, quer dizer, a notícia foi de que ele tinha morrido, e aí é que eu descobri que ele tinha vivido, que ele tinha produzido coisas assim, e por isso eu fui fazer o meu mestrado sobre Adorno. Em Adorno eu descobri um filósofo que não filosofava com esquemas apriorísticos, mas que procurava conhecer a arte e interpretá-la refletindo sobre ela, para tentar descobrir uma linguagem filosófica a partir dos fenômenos. Eu até estou fazendo uma comparação com o início do Cossetironia, eu digo que o Adorno é, neste ponto, seguidor de Kierkegaard, porque o Hegel é criticado pelo Kierkegaard aqui, quando ele diz que é importante que o observador seja um erótico, ou seja, fazer o fenômeno se mostrar. Ele diz que o fenômeno é feminino, é Schein, em alemão. Então, a aparência tem que se mostrar como ela é, e o observador tem que ser um erótico, tem que saber fazer o fenômeno se desnudar. Então, eu digo que o Adorno fez isto, o fenômeno não seja violentado, mas se veja os conceitos surgindo a partir do fenômeno. Eu sempre dizia para os meus alunos nas artes que eles são os culpados de ter aula de estética ou filosofia da arte, porque a arte perdeu aquelas convicções comuns que todos tinham, e hoje em dia eles mesmos não sabem bem o que é a arte. Então, eles precisam filosofar, não é isso? Mas eu diria, uma dívida que talvez eu tenha é com o Hegel, na medida em que eu acho que arte, religião e filosofia, que o Hegel coloca no Espírito Absoluto, de fato tem o mesmo conteúdo, apenas em linguagens diferentes. Então, o meu professor na Alemanha dizia que o que não é importante nas artes, na literatura, na ciência, também não é importante na filosofia. Então, nesse sentido, a gente tem que buscar entender as artes. Agora, eu acho que estética e filosofia da arte não é bem a mesma coisa. Se a gente pegar toda a história da filosofia, Márcio, tu verás que no Platão, ele tem muito mais uma metafísica do belo do que propriamente uma teoria da arte. A arte, como simulacro, é até uma coisa que vale menos. Então, nesse sentido, nós podemos ver no Platão uma reflexão metafísica sobre a ideia do belo, não é isso? No Aristóteles é uma coisa completamente diferente. Ele faz o que é uma poética, ou seja, quase eu diria um receituário de como o poeta deve agir para criar tragédias que sejam seres vivos, sejam viventes, que produzem um efeito no espectador, que provoquem terror, que provoquem compaixão, que provoquem uma catarse. Só uma tragédia bem viva consegue fazer isso. As outras não atingem, dão sono. Além disso, podemos lembrar ainda que o Sócrates, no banquete, no final do banquete, ele está dizendo que o bom poeta trágico deveria ser também um poeta cômico. Quer dizer, que poética. No Aristóteles fala da poesia séria, mas também nós deveríamos refletir sobre a comicidade, sobre a ironia, sobre o humor, sobre a graça. Quer dizer, não ficar só na ideia do belo. Aí, quando a gente chega no século XVIII, eu diria que aí tem um momento, sabe muito bem, mas o Celso também, que dá para dizer que houve o batizado da estética. Ou seja, quando aquele alemão, que é o professor Baumgartner, Alexander Baumgartner, em 1750, publica um livro chamado Estética, a rigor era um livro de lógica. Era uma lógica, era uma epistemologia do conhecimento inferior. Como é que a gente pode descrever o que é perfeito em poemas, numa linguagem confusa, numa linguagem genial, numa linguagem não cartesiana? Isso aí eu descobri desde 1973. Quer dizer, haveria, digamos, uma linguagem mais cartesiana e Descartes não entende nada, que ele escreve sobre o músico que é uma coisinha que não vale grande coisa e do resto, então, não tem nada. Mas haveria também uma outra linguagem sobre as coisas perfeitas, segundo Baumgartner. Mas do Baumgartner nós guardamos quase que só o nome da disciplina, mas, por outro lado, como o Marcos de Menezes, nosso amigo lá de Paris, que já veio ao Brasil várias vezes e que publicou um livro que nós daqui da Unicino traduzimos, eu revisei, como o Marcos de Menezes chama a atenção, o Baumgartner conquistou com o livro dele um espaço universitário, uma cátedra. De repente, a estética que era a gata burralheira, que era a irmãzinha pobre da lógica, porque tratava dos sentidos, coisas menos importantes, de repente, a estética conquistava um espaço numa cátedra, numa universidade, em revistas, em discussões. Na mesma época, o Winkelmann está criando a história da arte com as pesquisas sobre os gregos. E, na mesma época, o Diderot, na França, está criando a crítica de arte. Na medida que ele faz, publica, críticas dos salões, cheias de opiniões pessoais, algumas bastante polêmicas. Mas, com isso, ele está fazendo o quê? Ele está abrindo um espaço, ele está criando um espaço público de discussão, onde eu tenho a minha opinião, você tem a sua, e ela tem a sua dela. Então, nós discutimos sobre a arte. O Kant vai dizer, na crítica do juízo, que a gente não pode disputar sobre a arte, mas discutir pode. Disputar significaria trazer provas e demonstrações científicas. Isso não vale nas artes. Mas, discutir é muito importante, porque, ao discutir sobre o mesmo fenômeno artístico, um quadro, uma música, um filme, nós nos iluminamos, nos esclarecemos sobre aspectos que a nossa sensibilidade talvez não tivesse percebido, ou que a nossa inteligência não tivesse captado. E no Kant, na filosofia do do belo, do juízo de bela, rigor, nós temos o quê? Nós temos a busca de uma harmonia das faculdades de conhecimento. Ou seja, para o Kant é tão importante a minha sensibilidade quanto a minha inteligência. Nós temos que trabalhar juntos. E nós vemos na arte posterior, ou na crítica de arte, por exemplo, a arte moderna, a esquerda criticava como decadente, a direita criticava como arte degenerada, de art decunst, do nazismo, chamada do nazismo. Então, quer dizer, por quê? Porque eram duas críticas ideológicas, duas críticas que só olhavam certas ideias que tinham que estar presentes. Se não estavam presentes, a arte não valia. O Kant tem esse mérito de ter imbricado sensibilidade e entendimento. É claro que o Kant é aquele que o Adorno chamou de a última grande estética de alguém que não entendia de arte. Tanto assim que no Kant, eu estou fazendo esse recorrido, no Kant nós temos a rigor e a crítica do juízo de gosto. E lá, pelas tantas, tem uns poucos parágrafos sobre arte. A arte e o gênio. Dentro da teoria romântica do gênio. O gênio como aquele que não obedece regras, mas que, como um fruto da natureza, cria novas regras que os outros depois vão copiar. Então, dá para dizer que o Kant tem duas teorias, a do belo e a do da arte, do artista. E aí, ele tem que pôr o de arte. Mas, se nós quisermos, Márcio, agora fechar um pouco o nosso quadro, nós podemos dizer o seguinte. Há muitos tipos de estética. E o próprio Hegel diz que podia se chamar calística. Não a do Dr. Scholl, mas a teoria do belo, calística, do caló, calone, calcalone. Mas, já que tinha pegado o nome estética, ligado à sensação, tudo bem. Não havia por que mudar. Mas, vejam só, se a gente colocar a obra de arte aqui no meio, então nós podemos ver. Tem uma estética que é metafísica do belo em Platão. Tem uma estética que é poética, hoje em dia se fala que é poética, na França, que é como se cria uma obra de arte viva. Tem uma estética kantiana, por exemplo, como é que se recebe a arte, como é que se julga, com que direito eu posso dizer que isto é belo. Não que, não estou dizendo que eu gosto disso, eu estou dizendo que isto é belo. E se eles não gostarem, as áreas deles, porque é uma questão de direito e não de fato. Com que direito eu digo que isto é belo se eu estou me baseando numa sensação que eu tive. Então nós temos aí uma estética de cima, uma estética do criador, uma estética da recepção. E nós temos de certo modo ainda a do Regan, que é uma estética. Ele diz que deve-se partir de Platão e deve-se partir de Kant. Mas ele parte de Platão e dá a ideia do belo, mas ele diz de uma ideia do belo que se deu existência através da história e ele vai vendo toda a história e através das formas da arquitetura, da pintura, da arquitetura, escultura, pintura, música, poesia, enfim. Então, isto aí mostra um mundo filosófico cheio de ideias importantes e que merece ser estudado. Se isso é mais importante que a epistemologia, o que a lógica, o que a metafísica, não me interessa. Interessa são temas que desafiam a nossa reflexão e que merecem ser estudados. Eu acho que do Hegel para o Adorno já há um novo falso importante. Isso aí a gente pode deixar para mim. Eu queria só te fazer uma pergunta nesse ponto onde tu dizes que não é mais importante estudar epistemologia do que estética ou lógica do que a história da filosofia ou, enfim, não há aquilo que o Leonardo da Vinci chamava o paragone das artes, a briga entre as disciplinas para ver qual é a mais importante. certamente esse tipo de disputa se deve ao fato de que cada uma dessas disciplinas pretende alcançar a verdade e supõe para si essa chance enquanto imagina que as outras disciplinas com as quais disputa são incapazes de alcançar a verdade. tu acha que pode ser isso e eu pergunto isso então porque nós não ficaríamos preocupados em colocar em manifestar essa importância da estética como disciplina ou a importância do estudo da filosofia da arte se não houvesse de fato ainda em termos históricos e hoje em dia em termos concretos das nossas experiências de universidade até do cenário filosófico instaurado se não houvesse ao fim e ao cabo uma supervalorização de algumas disciplinas em detrimento de outras o que tu achas disso Álvaro e o que tu achas de a gente pensar numa filosofia num sentido interdisciplinar se achas possível a gente manter ainda a diferenciação entre metafísica ética estética filosofia da ciência filosofia da história enfim como é que tu pensas isso eu não sei se era o Bacon que falava dos diversos ídolos as ilusões os enganos acho que tinha um ídolo afora os ídolos da praça eu acho o seguinte é claro que um mundinho como o formado pela universidade uma igrejinha uma tribo como é a vida universitária ou pra usar uma palavra de Max Weber a ciência como vocação é claro que tem as suas regrinhas e as suas brigas e as suas as suas coisas pequenas intrigas em geral então aí é evidente que onde há um aglomerado humano que se esforça se esforça pra vencer se esforça pra aparecer já desde os primatas nós temos sempre a agressão como parte da hierarquia então na medida que a gente queira se manter acima na escala hierárquica a gente vai ter que estar sempre provando pros outros que aquilo que a gente faz é melhor mas eu acho que isso não é importante um dos melhores conselhos que eu recebi na minha vida foi do professor Fiore quando ele me recomendou que eu nunca me comparasse ele já não te comparava nem com Sinelino nem com Stein com esses caras que são bons não te compara com os bons também não te compara com os outros quer dizer faz o que tu achares que é importante e procura fazer alguma coisa boa todos os dias foi o conselho que ele me deu extremamente pragmático e extremamente puro e importante e viável nós temos aquela ideia será que o meu autor é mais importante que o autor que ela está fazendo será que as pesquisas dele são mais importantes que a minha isso não interessa interessa fazer bem feito aquilo que realmente nos cativa eu estou inventando a filosofia como cachaça pura agora a gente bebe cachaça porque gosta ela é boa para tudo dependendo da necessidade da gente a filosofia tinha que ser também uma coisa assim como cachaça pura e eu acho quando alguém diz Márcia isso que tu está fazendo não é tão importante tu está esquecendo da verdade provavelmente ele está trabalhando com um conceito muito ideológico de verdade o que é a verdade uma verdade se é para ser dogmático então vamos logo para a religião e pronto liquido assunto se querem que eu fale de uma verdade então vamos conversar numa linguagem religiosa e o fato de que uma pessoa seja a verdade ou que tenha se tornado a verdade e que nós possamos nos tornar a verdade já basta para tudo mais ser considerado verdade relativa então eu não vejo por que segundo eu não vejo porque a filosofia deve buscar apenas a verdade a verdade não é o único objetivo da filosofia quando se trata por exemplo em Descartes se busca muito mais a certeza do que a verdade o cogito ergo sum o cogito ahá sum é uma verdadezinha desse tamanho com uma certeza razoável tá mas vazia penso logo penso tá então eu acho que essa preocupação eu não teria eu tenho cuidado de não trabalhar com o conceito de superado quando eu era moço a gente falava não tinha aceito a superado Heidegger Heidegger tá superado Marcos agora já tá superado também como diz o melhor Fernando caiu o muro de Berlim como eram ruins os pedreiros comunistas caiu o muro então eu acho que trabalhar com a ideia de superado até que ponto em filosofia algo fica superado em ciência sim no momento que eu descobri que com uma uma colher de chá eu dou tem o mesmo efeito que com uma colher de sopa então mudou mas na filosofia isso aí não vale tá e o outro o outro conceito que eu não uso é o do mais importante né então aí eu posso dizer bom se ninguém lê dinamarquês por que que a gente vai ler é tudo bem porque eu gosto porque tem coisas boas e se a estética há 30 anos atrás era a irmã mais pobre e menorzinha no Brasil hoje você sabe muito bem que é dos grupos mais dinâmicos mais importantes dão poche não é isso? além de gente brilhante gente que se soltou que trabalha sem se sentir amarrada né amarrada né e nós temos pessoas maravilhosas trabalhando com estética tá não só as Otília Fiore da vida assim mas Rodrigo Márcia todas essas firmas aí que estão estão na linha de frente e o pessoal gosta de fazer filosofia por esse lado estético né agora por que que a gente vai perguntar se na Austrália ou na Irlanda a estética é mais importante que a lógica isso aí não interessa né o que interessa é fazer bem feito filograficamente é então pode eu tenho uma pergunta pra fazer mas como na sua plateia pra dizer obrigadinho obrigado professor eu só vou dar uma referência ali bom eu não vou nem rebater aqui as pequenas críticas ou colocações do professor que eu sou incapaz de fazer isso em relação ao meu querido Kant né eu queria distribuir isso rebater isso falando um pouquinho da estética do Hegel mas eu não conheço muito e o senhor nem sabe por que eu queria mudar só um pouquinho o enfoque de tudo a gente está falando de estética e de filosofia mas eu queria botar um pouquinho a arte do Brasil contemporânea na roda que é o cinema que está virando um fenômeno de massa e a dor não tinha uma bronquinha com questões de massa né então mas professor Wals além de ser um fenômeno estético eu acho que está se criando mais uma estética no cinema hoje no Brasil são várias estéticas cinematográficas pegar um filme do Jorge Furtado você vai ver uma diferença muito grande para aquele que fez As Domésticas ou A Cidade de Deus que é o mesmo diretor que eu esqueci o nome agora eu queria perguntar uma coisa o senhor vê assim o cinema nacional hoje como um alter ego estético ou uma metafísica estética que traduz não é uma realidade mas um Brasil em si dá para perguntar isso? eu acho que essa semana mesmo na Folha de São Paulo de domingo o Gianotti faz uma pequena crítica ao Adorno um artigo mais pretencioso ele termina dizendo que não é por acaso que Adorno não conseguiu compreender a importância do cinema eu acho que não é bem justa essa crítica porque o próprio Adorno comenta que as pessoas a massa que é reacionária frente a um Picasso se torna progressista frente a um Chaplin portanto essa ideia sabendo tratar sabendo usar bem o seu o seu meio existe uma uma recepção adequada eu acho que o problema de Adorno que ele tendo morrido em 1969 ele nos deixou uma tarefa grande de interpretar e discutir nós não podemos ficar com críticas de 1938 como se elas ainda fossem válidas e psilíteres nós temos que ver que quando Adorno critica a música na rádio era no tempo em que se ouvia mais estática mais barulho mais ruído na rádio do que música então é claro que é melhor ouvir uma paixão de Bach na catedral de São Pedro lá em Heidelberg na igreja de São Pedro em Heidelberg sentada em cadeninhas de palha sem fazer barulho do que ouvir num rádio cheio de estática é claro que essa essa crítica sim o Adorno não repetiria se mais nem menos eles mesmos quando republicaram a dialética dos crescimentos eles dizem muita coisa que já não está mais válida eu diria que o cinema sem dúvida é a grande arte do século XX e não é à toa que os artistas plásticos tem que correr atrás a procura de público a procura de... porque é próprio da nossa civilização esse aspecto mais industrial e eu acho que a crítica à indústria cultural não significa desistir de todo o trabalho industrial e o cinema é industrial e aí eu sigo o João Carlos Brun Torres que diz que a gente tem que produzir muita coisa para que algumas coisas saiam boas ele não pode avaliar a produção nacional por qualquer filme mas nós estamos fazendo coisas muito boas só que no cinema você não pode fazer o mesmo tipo de experimentação que se faz na arte mais moderna ou pós-moderna eu acho que se você fizer isso aí não vai ter público não vai ter comunicação e o cinema supõe o público é um investimento industrial que precisa ser reposto e aí vai também aquelas críticas do artista genial que consegue o trabalho dele é tanto melhor quanto menos gente for assistir o filme principalmente se ele fizer o filme inteiro só com dinheiro do Estado do contribuinte que aí mesmo é que o Estado tem que pagar eu acho isso aí uma ilusão mas um problema que eu fico com Cidade de Deus é que prenderam o neguinho essa semana e dizer que estava sem um custão no bolso porque não ganhou nada do filme isso eu não entendi pode ser que ele tenha ganho e vou posto fora mas se ele não ganhou porque foi figurante pouco importante etc e tal então alguma coisa está errada aí o Celso tem uma pergunta o pessoal também só mais uma palavrinha eu acho em todo caso que a palavra massa arte de massa tem um efeito crítico importante mas nós devemos analisar se não há também outros conceitos paralelos por exemplo uma arte de massa se ela se opõe a uma arte de elite então ela já não é mais totalmente crítica se nós queremos por exemplo democratização da arte é uma coisa popularização da arte já é um pouco diferente se nós queremos uma arte mais primitiva já é uma coisa diferente então nós temos que ver o que significa arte de massa e aí massa não significa necessariamente que atinja milhares de pessoas nós temos que ver que o conceito crítico é quando há uma arte massificada a massificação consiste quando tu tens por exemplo uma partitura bem feita e simplificas aquela partitura para que qualquer criança possa subiar aquela música ou para tocar naquela citarina que qualquer analfabeto toca aí tu estás massificando o teu produto e o Adorno é que inventou de falar de produto no sentido que ele usou a produção a reprodução e o consumo são três conceitos da economia em 1932 no artigo dele para a revista do instituto de Frankfurt ele em vez de falar em criação e recepção ele fala em produção reprodução e consumo mas o produto ou a criação da arte ela pode ser bem feita mesmo quando é feita com simplicidade e ela pode ser falsificada para seduzir uma plateia grande e aí o próprio Kant teu amigo teria frases importantes para dizer que o artista deve evitar pôr atrativos na sua obra para seduzir porque toda sedução na visão kantiana por exemplo iluminista toda sedução é uma certa apelação é verdade que também dizem que o Kant peca por um certo erotismo emasculado coisa assim castrado que é uma a gente tem que gostar sem gostar mas isso aí é mais complicado então se tem talvez na hora em todo caso a pergunta são duas assim dentro de uma só um pouco na referência do Nietzsche que acho que fez belas reflexões sobre a arte a primeira então é se a arte tem como objetivo buscar alguma verdade ou não uma vez que o Nietzsche mesmo vai afirmar que o grande valor da arte consiste na própria ilusão ou seja na falsidade e é exatamente a falsidade que torna a vida possível a ilusão é mais importante a arte por isso é mais importante que a própria ciência no sentido da afirmação da vida ou seja então a pergunta é a arte busca alguma verdade ou a arte trabalha necessariamente com a ilusão e com a falsidade e quanto que isso afirma ou não a existência afirma ou não a vida e a segunda pergunta e aí eu acho que é casca grossa em todo caso vale a pena fazer para a gente discutir um pouco é bom o que o professor filósofo Álvaro Valls pensa sobre o que é o belo qual é a sua definição sobre o belo o que é o belo não vou comentar aqui porque o Nietzsche faz umas críticas ao Kant e pensa que o belo é aquilo que agrada desinteressadamente justamente porque o Kant não vê o que é não tem a experiência estética do artista então um pouco essas duas questões assim na direção do Nietzsche eu procuro até contra a minha natureza mas eu procuro evitar centrar tudo no conceito de verdade até porque é um conceito muito vago muito amplo muito variado se a gente for a um Russer ou a um Heidegger ou a um positivista lógico ou a um Aristóteles ou a um Tarsk para cada um verdade é uma coisa diferente para Hegel ou para Kant verdade é diferente num contexto religioso verdade é outra coisa então eu não sei até que ponto verdade é um conceito que ajuda eu me lembro que há 30 anos atrás eu fiz uma brincadeira da aula de introdução da filosofia no básico e eu brinquei com as falsas etimologias e disse que verdade no fundo no fundo vinha de ver verdade porque na verdade vem de ver algo que eu vejo é verdade aí um aluno me perguntou porque não vinha de verde que não tinha nada a ver também mas verdade é algo que se revela algo que se mostra mas se nós trabalhamos com verdade num contexto científico por exemplo a verdade é o dado que corresponde a uma expectativa e que permite que eu execute tal operação e que vai ter sucesso se eu digo que o fígado do sujeito está ruim e eu abri e for o rim então a minha verdade falhou mas na arte eu não sei até que ponto nós temos que super valorizar este conceito eu acho que talvez se possa dizer como o Renato Genini diz no livro dele do Social Sociedade Contra Social que a filosofia é diferente da ciência trabalha também com o sonho com a ilusão então a ilusão os sonhos são um outro nível de verdade que não aquela verdade empírica medida mensurável então se a gente colocar que o ideal também é verdadeiro as velhinhas de Bagé dizem que as moças não devem perder a ilusão então se a ilusão faz parte da vida então ela é verdade mas aí tu não tens mais a diferença entre verdade e ilusão então por isso é que na medida que verdade seja um conceito que o Hegel chamaria Überreifend que se alastra que pula acerto que continua do outro lado então a verdade é um conceito tão amplo que não ajuda muito aí tem que ver toda a teoria da verdade de Nietzsche então vai ser bem complicado mas nós podemos dizer nós estamos mais preocupados com a beleza e aí tu dirias bom mas então define eu acho um bom trabalho de definição da beleza foi do Kant tem aquelas quatro explicações além do que o Kant coloca que além da categoria vamos dizer da beleza desculpa mas além da beleza também tem por exemplo a sublimidade mas nesse caso beleza e sublimidade funcionam como adjetivo ou como atributos eu digo que isto é belo é claro que há diferença entre uma casa bela e uma casa horrorosa entre uma teoria bela e uma teoria mal feita entre uma moça bela e uma moça mal feita mas o Kant também tem por sua vez certas especificações entre o belo livre e o belo aderente uma moça bela uma bela moça então é claro que a gente não tem a mesma relação de desinteresse que seria segundo a teoria dele de resto eu acho que na estética o belo talvez ficou um pouco monopolizador por exemplo por que não fazer uma teoria estética centrada por exemplo na graça graça também no sentido do humor do cômico uma boa piada uma boa história bem inventada uma fábula inventada pelo Milor Fernandes se tivesse tempo eu cantaria uma aqui mas temos um minuto é da boa coisa de São Paulo o Olimpi morava na sua mansão lá num país de Quentipê e tinha que ser uma coisa longe exótica e até que o barulho de dois ferreiros uma esquerda e uma direita começaram a começou a perturbá-lo aí ele ofereceu chamou os ferreiros ofereceu mil ienes para cada um para eles se mudarem e eles ficaram contentes porque naquele tempo um ien valia mil dólares então dois dias depois eles vieram com seus advogados e então assinaram o contrato dizendo que iriam se mudar para outro lugar e receberam os mil dólares e naquela noite o Olimpi dormiu tranquilo até o dia seguinte quando ouviu o barulho igual como antes e tentou se queixar e percebeu que não adiantava porque eles tinham cumprido o contrato o da esquerda tinha passado para a direita o da direita tinha passado para a esquerda e portanto moral da fábula que toda fábula tem uma moral que é uma degeneração desconfia quando a esquerda e a direita estiver de acordo vejo isto aí quando a esquerda quer a mesma coisa é perigoso para o cara que está no meio pagando imposto mas eu peguei essa fábula que é uma fábula fabulosa do Milone porque a fábula é um tipo especial de arte antiga de exopo é um pequeno retalho de realidade imaginativo que nos ensina uma verdade se quiserem e como diz o Hegel muito bem não precisava ter a moral no fim da história aquilo que os espais chamam a moraleja é quando as pessoas passaram a conseguir raciocinar só em termos abstratos terminavam de ler a parábola a fábula ou ouviam a fábula e ainda não tinham tirado não tinham extraído a lição então precisava ter uma moralzinha que dizia de maneira abstrata ou seja só uma tradução digamos filosófica científica de Liu Hegel mas a rigor aquilo que nós podemos aprender está na fábula como o sujeito toca piano alguém pergunta o que ele quis dizer com aquilo e ele toca de novo porque o que significa perguntar o que quer dizer com aquilo significa pedir para trocar para um outro registro então o que eu quis dizer é o seguinte que numa obra de arte uma pequena fábula pode ser uma obra de arte pode ter dez linhas e ser uma obra de arte um aforismo em Nietzsche em Kierkegaard em Montaigne é uma obra de arte também um poema de Brecht é uma obra de arte pode ser pequenininho e tudo é um haikai mas o que que caracteriza a obra de arte é algo sensível que mostra algo se for numa perspectiva hegeliana mostra a ideia mostra a verdade só que há o perigo de nós fazermos uma leitura muito racionalista do Hegel então nos preocuparmos apenas em instrumentalizar a fábula extrair uma verdade operacional instrumental e largar para trás o caroço ou a casca da história e eu acho que o que caracteriza a arte é que ou a beleza a estética é que o objeto estético ele continua tendo o seu valor em si a gente não esgota o rapaz é uma moça bonita de lá que ele merece uma cerveja tal por isso ele fez uma observação ele fez um juízo estético agora esse juízo não esgota digamos se me permite o objeto então enquanto na ciência normal a gente examina dez ratinhos ou dez pacientes tira a lei ou o resultado e esquece de onde tirou fica com a lei abstrata na dimensão pragmática prática tu queres aquela água aquela maçã aquele livro tu estás interessado neste e tem que ser ele não o livro em geral na estética é um meio termo ou seja tu não queres ficar na materialidade do objeto mas aquilo que tu tiras do objeto não é abstrato tu pode sempre recorrer novamente a esse objeto está sempre numa relação estética então nesse sentido pode sempre ensinar assim como toda obra é uma obra aberta que cada leitura que algum daqui dos presentes fizesse por exemplo do banquete de Platão perceberia outras coisas ou de um poema do Brecht ou cada um que fosse ver sei lá as senhoritas de Aviondo da Demoiselle da Aviondo do Picasso cada um vai ver uma coisa tá e há muito para dar o canto tem uma frase bonita é algo que nos faz pensar tal que pensar não só o que pensar mas também o que sentir mas é algo que dá de si então eu acho nós hoje temos uma tendência a um racionalismo mentalidade de engenheiro de financista e isso aí se tu me permite eu vou usar uma ideia do Marcos aquelas duas equações a do consumidor normal e do capitalista o consumidor normal ele produz alguma mercadoria troca por dinheiro para que? para obter uma outra mercadoria então ele está ao nível das mercadorias ele se interessa pelos objetos e no fundo ele quer o valor de uso do objeto com o que ele tira da circulação agora o capitalista faz o que? ele tem dinheiro troca dinheiro por mercadoria inverso para que? para trocar por dinheiro aí diz o Marcos ele é louco se ele já tinha dinheiro porque ele quer dinheiro de novo não é que ele quer mais dinheiro então o dinheiro interessa pela quantidade porque ele é prostituto universal ele se troca por qualquer coisa e a a mercadoria em que ele investiu é apenas uma oportunidade de negócio a rigor essa mentalidade econômica desvaloriza tudo por quê? porque o valor está na qualidade e não na quantidade mas no momento em que ela torna tudo para usar uma palavra em alemão glasgültisch glasgültisch quer dizer que vale igual mas o glasgültisch em alemão quer dizer o indiferente quando tudo vale igual nada vale se tanto faz conversar contigo ou conversar com qualquer um que eu encontre então a nossa amizade não tem nada de especial entende? quer dizer no momento que nivelou tirou a qualidade tirou a vida tirou a beleza tirou todo o valor então eu diria que na nossa mentalidade de hoje depois de décadas e décadas de capitalismo e tal e o próprio socialismo insistindo só no aspecto econômico desvalorizou a natureza nós estamos voltados só para o econômico e embotamos muito a nossa capacidade estética qual é um dos grandes crimes feitos na Alemanha Oriental que os comunistas sujaram poluíram a mais não poder Alemanha Oriental quando houve unificação os alemães ocidentais achavam que iam investir abrir fábrica só que pela legislação que vigora que é acelerar não dá para fazer fábrica sem investimentos imensos de despoluição da Alemanha Oriental então é mais fácil continuar com as fábricas e mandar caminhãozinho de produto do outro lado o que que houve? o que que eu cheguei nisso? a natureza ficou desvalorizada a ideologia valorizou só o lado econômico esqueceu o ecológico valorizou só a troca e esqueceu o gostar o gostar para o Kant o que interessa é o belo seja ele natural ou artístico mas para ele no fundo natural é mais importante para o Hegel não interessa se é belo ou não o que interessa é que seja artístico porque o artístico é produto do espírito humano então o Hegel também desvaloriza a natureza e o Hegel tem um pouco de culpa se os seus seguidores marxistas esquecendo a filosofia da natureza do Schelling para agradar agora o Sérgio Lima nossa amiga esquecendo o Schelling esquecer a natureza ficaram num racionalismo de exploração da natureza porque o que interessa é o espírito e um espírito desencarnado que só quer enriquecer então é isso você me desculpe se eu não fico muito no plano das obras somente mas a estética também é uma reflexão sobre a nossa relação com as coisas naturais delas com os produtos da arte humana dela e também não só dela como eu disse engraçada curiosa irônica encantadora feia o feio um dos discípulos do Hegel o Karl Rosenkern já em 1838 a estética do Bello do Feio é a estética do Feio o nome é Feio também então também é estética os caprichos do Goya são monstrinhos são bruxas a arte mexicana as calaveiras o Orozco que é um que eu estudei muito no meu mestrado eu estudei filosofia e sociologia estrada então eu procurei estudar um pouco de moralismo mexicano o Orozco tem uma vitória a Niké a deusa da vitória completamente diferente daquelas vitórias gregas aladas a vitória do Orozco é uma mulher nua gordona escura pelanquenta caminhando dentro de um mar de sangue com uns louros aqui e sendo saudada pelas calaveiras a vitória em meio ao sangue isto não é belo isto denuncia a feiura das vitórias que nós obtenemos mas a função da arte também é crítica crítica não só no sentido de dizer que está tudo errado que é um pouco daquela fase da adolescência que o cara ainda não se adaptou ao mundo depois quando vai para o emprego começa a se adaptar mas crítico no sentido de que existem outras dimensões portanto vou usar uma palavra do Kierke é a dimensão do possível é a dimensão daquilo que ainda não é mas pode ser aqui em Porto Alegre a gente abusou e abusou do nível do slogan o outro mundo é possível vai ter gente que está dizendo que outras reformas são possíveis mas vejam quando eu fui para a Alemanha fazer o meu mestrado e doutorado a ideia era assim a outra realidade como crítica da nossa realidade a arte como o que não existe mas que pode ser mais verdadeiro do que existe que é uma ideia velha e vocês pegam o Tempo e o Vento do Érico Viríssimo segunda parte o retrato Rodrigo Cambará Neto apoia Getúlio vai para o Rio de Janeiro ganha um cartório vota corrupto gordo careca desculpe gordo careca e corrupto e o pintor e o pintor espanhol que tinha feito o quadro dele estava na parede e diz Rodrigo este aqui é o verdadeiro Rodrigo o verdadeiro Rodrigo é aquele que ficou idealizado na parede sobrada o outro que foi para o Rio de Janeiro que é uma cópia mal feita que não conseguiu ser fiel ao seu ideal então eu acho que o aspecto crítico da arte é na medida que ela trabalha com idealidade o Sócrates de Platão é um Sócrates idealizado em que sentido? no sentido trágico divino o Sócrates do Aristófanes também é idealizado só que é idealizado no sentido cômico e dizem que o Sócrates foi ver as nuvens e lá pelas tantas se levantou para a turma olhar para ele para ver se estava parecido é que ele gostou ele entrou na brincadeira portanto o artista tem que ter aquela imaginação aquela louca da família a louquinha da casa que vê um mundo diferente do que ele é então nesse sentido ele é criativo porque ele abre possibilidades agora a gente tem que saber trabalhar com o possível e não só com aquilo que já está aí agora é claro que se a gente ficar o tempo todo perguntando qual é o filósofo mais importante qual é o livro mais importante qual é qual é o professor mais importante fui lá sugar tudo dele nós não vamos fazer nada de importante muito bom professor Laércio e o doutor Laércio Álvaro teria três questões rápidas a primeira questão é uma rápida abordagem sobre o perigo das escolas dos estilos da história de uma certa personalização para a questão da arte do artista segunda questão também provocativa da ideia de que até que ponto um pensador teria como um elemento de consistência a bebê da arte como um elemento importante e faria bem o pensamento da filosofia ou seja, até que ponto a universidade bebendo da arte tem um certo sentido de poder produzir entre aspas uma outra filosofia e a primeira questão é um pouco assim incomodação minha né Otávio Passa também fala essa questão do poeta né que não tem um lugar não tem seu espaço né nesse mundo das mercadorias mas eu sempre me pergunto se esse mundo das mercadorias burguês né ele não tem ele não tem um lugar também que ele se funda e que ele se permite acontecer anterior até a lógica do capital e a lógica do mercado então eu sempre me pergunto num estudo processual o que no ocidente também anterior a lógica dos objetos a ideia de mercadorização tudo está presente como um curador ou como elemento que vem costurando o capitalismo ou seja me parece um pouco frágil dizer o capitalismo está aí o outro capitalismo está aí não mas há uma ocidentalidade há uma leitura a se fazer de repente para buscar os outros elementos que estão junto com a captura do monetário ou a captura do mercado até para fazer uma consistência no sentido da crítica para não cair num certo centrismo de crítica acho que é importante o perigo das escolas dos estilos eu acho que hoje cada vez mais existe a multiplicidade dos ismos o próprio Adorno já tem uma crítica dos ismos é claro que houve uma época que todo mundo queria ser impressionista depois todo mundo queria ser expressionista impressionista o que não é a mesma coisa que ser renascentista porque o renascentista quer dizer uma época é um certo estilo quer dizer uma série de preocupações comuns o impressionismo já é um meio termo em que os artistas começam a pensar e planejar e programar o que querem fazer o romantismo também tem isso se tu se tu pega os suspiros poéticos de saudade da poesia romântica a parte melhor do livro está exatamente no prefácio que é uma filosofia sobre o que é ser romântico uma hora tu está na idade média outra hora tu está na catedral outra hora tu está no cemitério outra hora tu está lá com os gregos ou os romanos ou os pachás turcos sei lá o que então a imaginação tudo bem o prefácio é mais importante que os poemas por que porque aqui ele captou a ideia do que eles queriam fazer de lá pra cá do romantismo de impressionismo nós temos o que os manifestos um grupo se reúne e faz um manifesto ou prescrito ou no jornal ou na net ou na internet sei lá o que nós queremos fazer isso e talvez nem consigo mas pelo menos eles queriam eu digo é o artista se tornando escritor de panfletos e escritor de manifestos eu acho que isso é uma certa degeneração por outro lado no pós-modernismo que é uma coisa muito vaga mas que me parece que é normal que nós sejamos agora voltou um certo vale tudo ou seja o modernismo num certo sentido relativizou tanto com as escolas e com os estilos que a cada ano aparecia uma nova por que? porque o modernismo queria o que? o valor maior não é o belo é o novo não é isso? só que o novo depois de 50 60, 70 anos cansa também então nós superamos de certo modo o modernismo porque o cara fazia arte o outro fazia anti-arte no ano seguinte a anti-arte já estava no museu de arte ou na exposição de arte então absorvia e ficava nós hoje estamos num certo vale tudo com esse vale tudo que nós estamos vivendo nesse supermercado cultural do pós-modernismo a crítica de arte perdeu o espaço parece que ela não tem o que fazer e em vez de crítica de arte os jornais publicam o que? propaganda da arte o cara vai no Jô Soares e diz vou representar uma peça de teatro agora é agitação cultural os promoters parece que é crítica mas não é crítica é propaganda e claro a arte coitadinha sempre precisa de propaganda porque ela está sempre remando contra a maré não é? e principalmente o Estado e os patrocinadores tem que ajudar para que a arte possa sobreviver então nós esquecemos a crítica nós não conseguimos mais fazer crítica de arte nós não conseguimos dizer isso aqui é porcaria e isso aqui é arte ou nós estamos desaprendendo mas é importante e aí eu acho que hoje os ismos ficaram com esse meio aleatório cada um inventa a sua escolinha que dura pouco tempo então eu não vejo grande perigo eu vejo apenas nessas escolas uma certa arbitrariedade está arbitrário demais ninguém mais sabe porque quer fazer assim uma certa na segunda questão né do pensador bebê da arte eu diria num primeiro momento porque que não a arte é uma fonte constante eu só quero chamar atenção que nós dizermos a arte no singular e com letra maiúscula faz parte de um momento histórico mais ou menos do período de Hegel antes sempre se falou nas artes as artes liberais e as belas artes depois as artes né em Hegel é que se chegou num momento e que se fala nos singulares você pode ver no livro do Jimenez o que é estética que está aqui na Unicino publicado aqui a tradução né a arte como um substantivo singular que inclui toda e qualquer manifestação artística de qualquer época de qualquer estilo de qualquer forma e instrumento e aí ela como um todo ela fica paralela então a religião vejo que falar a religião também é um singular meio abusivo isso são as religiões mas nós vemos qual é a função da religião na nossa sociedade depende da religião qual é a função da arte depende da arte né mas em todo caso hoje ao invés de se falar do singular ou do antigo plural se fala mais de interfaces e coisa assim mas isso aí está se falando de novo das artes quanto a questão do poeta no mundo das mercadorias eu queria te lembrar daquele filme o carteiro e o poeta o carteiro um homem simples que morava numa cidadezinha pequena e de tanto conviver com o poeta descobre dentro de si também uma inspiração poética também uma criatividade e o que ele vai fazer talvez não mude o mundo mas ele ele acabou dizendo a sua palavra até numa numa manifestação até de conteúdo político mas quer dizer ele descobriu possibilidades eu quero ter uma comparação que uma língua só que só tem vogais a gente não consegue falar uma língua que só tem consoantes também se torna impossível uma língua que tenha muita consoante eu conheço uma palavra em alemão que tem seis sete sete consoantes seguidos são seis consoantes fica difícil de pronunciar então nós precisamos ar nós precisamos oxigênio nós precisamos de vogais nós precisamos de letras mais suaves nós precisamos de mais ternura mais suavidade algo mais mole algo mais plástico então a arte tem exatamente essa função de desendurecer a realidade tornando-a plástico e a própria arte da sátira com a loucura ela tem uma função se tu te lembrares do rei Lear do Shakespeare a função do bobo da corte o bobo é o que acompanha o rei Lear depois que está solto pelo mundo é o único que fica fiel a ele vamos dizer assim o tempo todo junto e tem um momento em que o rei diz bobo deixa de ser bobo não vem me dar conselho e diz eu sou bobo mas eu não dei o meu reino para minhas filhas quer dizer ele era louco mas não era bobo também bobo ele era mas não era burro quer dizer não era caduco que ele quis dizer ali mas por outro lado o bobo é o único que pode dizer verdade para o rei porque como ele diz se fazendo de louco se fazendo de bobo ele não é levado a sério então ele não perde a cabeça não é decapitado mas é o único que diz a verdade para o rei a própria filha do rei a Cordélia ao falar a verdade para o pai foi expulsa pelo pai não é isso? então a função do artista é um pouco essa é claro que é muito estilizado o artista tinha sujo o mago de olheira a funga isso aí é um tipo de artista eu tenho um artigo no meu livro sobre Dürer em que ele começa dizendo ele escreve uma carta da Itália de Veneza daqui eu sou um grande senhor aí em casa eu sou um parasita quer dizer o artista no renascimento se tornou um intelectual orgânico é algo a dizer o cara um artista como o Dürer que viajou para a Holanda pagando pensões pagando hospedarias com desenho guardanapo ele pagava o pernoite desenhando a filha do hoteleiro num pano qualquer na mesa da hospedaria se o hoteleiro fosse brincalhão daria um desenhozinho dele como troco valia mesmo mas o aí você pode ver também no no Marx Menezes uma análise de inspiração marxista marxiana para você a medida que vai surgindo um mercado o artista vai se tornando alguém mais importante o trabalho dele deixa de ser pago pelo material e pelas horas consumidas e começa a ser um trabalho de qualidade pago pela genialidade pela capacidade do artista a própria assinatura começa a valer nessa época no 400 e tem coisa que ele não se dá conta autorretrato com assinatura se autorretrato para que assinatura mas tem porque ele quer mostrar que aquilo é dele e aí vale muito mais mas isso só ocorre quando o artista se libertou dos mecenas antigos e começa a apelar diretamente para o público e os impressionistas quando vão para o salão falando coisa que a Marcia está cansada de saber quando eles vão eles são rejeitados no salão oficial porque a arte deles era diferente da oficial então eles vão direto expor num salão dos recusados se o que quer vamos direto para o público vamos passar por cima da crítica oficial se o público gostar nós faremos sucesso tá então neste sentido é claro que aí surge também possibilidade de enganar o público o mundo quer ser enganado e talvez as grandes multidões possam ser menos críticas nem sempre mas o artista vai se tornando alguém que se sobressai é numa época localizada o pai do Dürer era um artesão medieval em Nuremberg e o Dürer já é um pintor famoso né na Itália tem pai e filho o Filippo é pobre o filipino é riquíssimo porque houve uma geração entre eles e o artista então se torna importante porque atende a uma demanda de uma sociedade uma demanda uma demanda que é de certo modo de idealização de inspiração de mundos novos de mundos fantásticos de mundos fabulosos às vezes quanto mais quanto mais a nossa sociedade fica certinha mais o artista tem que ser amalucado assim maluco beleza não é isso? acho que queríamos vários assuntos para traçar com algo que foi muito inspirado foi muito legal foi muito nosso debate hoje à tarde e a gente pode programar um segundo pensar a arte né nos próximos semestres enfim hoje é o último filosofilo web né como a gente tem chamado do semestre aqui na Unicinos e a partir do semestre que vem a gente já está programando várias atividades nessa mesma modalidade a gente agradece muito a presença do Álvaro aqui entre a gente agradece a presença de vocês aqui na Sala Conecta e a presença dos internautas que estavam acompanhando pela web o evento tá bom? Eu que agradeço a atenção e carinho Obrigada